Não está sendo fácil. Arrasadora, a pandemia chegou rápida e forte. Negócios estão fechando e milhares de vidas partindo. Estamos vivendo um momento de crise mundial. Que afeta a todos, mas principalmente os mais carentes. Como o clube que representa milhões, nos esforçamos muito para dar um pouco de conforto a nação colorada isolada em suas casas. Mais do que isso, nos tornamos um dos clubes mais enviajados em ações solidárias. Incluindo o apoio a autônomas e microempresários. E o resultado foi incrível. Mas o impacto econômico da pandemia alcançou o nosso gigante. E tivemos que tomar sérias medidas como resposta a um dos piores cenários financeiros da nossa história. Ironicamente, no momento de ascensão do nosso futebol. Não só sob o ponto de vista técnico, mas os profissionais que se uniram para trocar novamente o Inter no topo. A cada dia, nossa missão fica mais dura. Por isso, ela deve ser encarada por todos nós. Agora, é com a gente. Temos que fazer parte disso. A nossa soma nos faz gigantes. Nos associarmos significa manter vivo nosso clube, seja na modalidade que for. Sabemos das dificuldades de cada um. E entendemos quem não puder se associar. Então, hoje, a ajuda de quem pode será fundamental. E tijolinho, tijolinho. Mais uma vez, vamos deixar nosso índice de pé. Marcaremos esse momento como símbolo dessa união. Vamos deixar os nossos nomes eternizados em um monumento no Beira Rio. E ganharemos uma camisa exclusiva. Fica aqui o compromisso de treinar muito. Mais do que qualquer outro time. Assim, estaremos prontos para devolver à torcida colorada a alegria inexplicável do gol e das vitórias. Nunca tente o jogo que rega um gigante sobre as águas. Seja sócia. Seja sócia. Mais do que nunca, o Inter precisa de ti.